E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um videozinho de mansão, eu acho que essa mansão é uma mansão trilionária Trilionária? Trilionária pela sua localização e por ser uma das mais lindas que eu vou mostrar aqui pra vocês Queria que vocês sempre nos comentários comentassem quanto que a Rockstar cobraria para vender uma mansão dessa dentro do jogo Mano, tá simplesmente insana, que é a nova mansão do Michael e o Michael vai sair aqui da sua casa antiga Sua esposa fiel, esposa fiel do Michael aqui, mulher de confiança, certo? Mano, esse carro aqui é muito louco, e aí? Tá tudo bem? Tem um passado aí, um passado da hora, bem legal o passado dela Enfim galera, vamos lá pra mansão, ela fica mais ou menos aqui ó, há algum Então, bora lá Ah galera, se você joga um GTA Online no PC e precisa de grana, de monebo, funfa, dólares, milhões na sua conta Você é aquele garoto pobrezinho, vai aqui na descrição Shakemods resolve seu problema financeiro, pessoal, ela tem pacote de 750 mil até 20 bilhões É muita grana, certo? E você pode parcelar no cartão, pode pagar no boleto, da forma melhor que vocês preferirem aí, mano Então, bora lá Ó, não sei se vocês estão vendo ali ó, mas normalmente no seu jogo normal não tem aquela casa Olha só onde que ela tá, moleque Olha onde que essa casa tá, essa mansão tá Olha só como é que ficou essa área aqui Abre o seu jogo e vem aqui, nesse ponto, só pra você ter noção de como isso aqui fica insano, moleque Ó, a entrada é aqui, certo? A entrada ficou bem, né? É o cara francês que faz essas casas, mano Ih, rapaz, você é uma mulher bugada Sai daí! Tá invasão de pra cidade, que isso? Ó, o cachorro, vai subir, velho, vai subir Ele tá programado pra andar na rua Ó, se liga nessa rampa, galera Aquilo nos leva ao nosso barraquinho humilde Tem que tomar cuidado com isso aqui O carro acelera demais e você passa reto Fala aí se não tá da hora, mano Já precisou umas casas dessas no GTA Online, velho? Caraca, ia ser muito louco, mano Tá bem fininho essa rampa aqui Tá fininho e sem proteção O que que aquilo ali? Tá uma onça ali, mano Olha só A onça, ai meu Deus Tem até onça na casa Ó, aqui é uma das garagens Mas tem uma garagem ali Então eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar o carro nessa Nessa garagem aqui O que? Tá pensando o que, moleque? Tem alguns carros aqui Mas eu vou guardar ela aqui, ó Esse carro aqui Bom, como vocês podem ver aqui É uma garagem coberta Né? Portão elétrico Deixa eu ver isso aqui Tem alguns carros aqui cobertos E aqui é onde fica o nosso cofre Porque eu sou um cara Endinheirado, moleque Ô, louco Alguém tentou roubar aqui, velho Que que é isso aqui, mano? Não é que alguém tentou roubar aqui E foi fuzelado? Tem até minigun de ouro aqui, maluco Pera aí, pera aí O bagulho já Pera aí, pô Entra aí Entra! Não vai entrar mais? Deixa eu ver Aê Ó, tem uma minigun aqui E as nossas barras de ouro Que valem mais do que reais E alguns mísseis Então esse aqui é o nosso cofre, né? Todo ricaço tem que ter um cofre em casa Ó, vindo pra essa área Linda Temos aqui Um estande de tiro É outro boneco morto aqui, velho Como assim, cara? Aqui é o estandezinho de tiro, tá? Porque a gente Tinha convido com o crime aí Né? Conseguimos isso aqui de uma maneira Na raça Foi com glitch Ah, ó É... Não, achei que modos nos proporcionou Essa mansão Isso aqui, ó É um elevador Viu que louco? Aqui é a área de jogos Ó, a vista pro mar Da casa Temos aqui uma vista insana pro mar Olha só, velho Que negocinho da hora Então aqui é a nossa área de lazer Academia Tem um saco ali pra bater Pá, não sei o que Ó, provavelmente vai abrir isso aqui Nossa Aí mais um elevador Que nos leva Para outra área da casa Aí o bagulho já ficou mais insano Tá ligado? Olha essa garagem Que é aquela parte de cima Que depois eu mostro pra vocês Na parte de fora Cara, o elevador ali é Mano, o elevador é tipo teleporte Tá ligado? Olha essa Caraca, moleque Olha isso aqui, cara Tudo aberto Eu sempre falo Os caras que constroem essa casa Eles não são normais Eles tem algum curso De, de, de Sei lá E essa piscina aqui? E essa piscina? Lógico, eu não vou entrar Porque eu tô Né? Eu tô De roupa social aqui Dá pra ver o telescópio A sala é em céu aberto, mano A cozinha Tudo céu aberto Caraca, moleque Se eu tiver dinheiro Vou comprar ali Uma casa dessa Olha a TV aqui Não, não, não Tu vai tomar chuva Provavelmente vai sair Alguma coisa E vai fechar aqui Ó, temos aqui É... Mais uma garagem Uma garagem Essa daqui, né? A gente pode chegar Com a moto aqui Encostar aqui Aqui temos aqui Uma cozinha É, não é uma cozinha É bem uma cozinha E aqui é a parte dos quartos Né? Pelo jeito Isso aqui abre? Nossa, mano Olha só a parte dos quartos Isso aqui fica a cama E essa visão Olha essa visão, moleque Que louco Caraca, Rockstar Aprende a fazer casa Com esses caras Olha essa visão, mano Tipo Os caras pegam Os lugares mais lindos Aqui de Los Santos Pra fazer essas casas, mano Essas mansões Aqui guarda-roupa Tem que ter uns bonés Uma mala Roupas ali da Amanda A banheirinha aqui Mano Seria legal se desse pra adicionar Eu acho que dá pra adicionar No 5M, né, mano? Que os caras tão jogando Sempre aí O roleplay Seria legal adicionar Algumas casas assim Que você possa comprar, né? Pô, seria bem da hora Então, ó Aí eu fui Eu fui aqui Aqui abre? Abre, ó Achei que não abria Aqui é o escritório, né? Todo Eita Todo magnata Tem um escritório Todo de vidro Com uma maletinha de dinheiro ali Pra resolver as tretas Essas portas automáticas aqui Tão muito louco, mano E tem esse aqui Que é o quarto, né? Tem que tomar cuidado, cara Às vezes eu vou mostrar Uma casa dessa pra vocês E quando eu vou ver Eu não mostrei tudo, cara Porque é muito grande Então Tem que tomar muito cuidado Aqui é o nosso dogzinho Tem que ter um cachorrinho, né? Toda família rica tem E aqui um heliponto Mano, essa casa aqui Tá simplesmente Sinistra Sinistra Tá muito louca, mano Área de lazer Ali de basquete O muro Algum jet skis aqui Porque a gente tá próximo da praia, né? E a piscina Enfim, galera O que vocês acharam? Olha isso, cara Onde tá localizada essa casa? Olha isso aqui Tem que falar o gramadinho aqui em cima Ó, pra cá não tem acesso Tudo de pedra, ó Passagem aqui pelas pessoas aqui embaixo Tudo de pedra Os caras adicionaram uma rocha aqui Muito louco, mano Muito Muito louco Essa aqui abre? Não Bom, ficou demais Notas para nossa casa E valores de quanto que essa casa custaria Bom, eu acho que ela custaria Uns 100 milhões 100 milhões de dólares, velho 100 milhões Custaria uma casa dessa O que que você acha? Cara, essa piscina tá muito louca, mano Olha só Sistema de água aqui caindo Olha isso Eu acho que essa água aqui Ela não funciona É É efeito Pra fazer esse esquema Que o cara fez aqui Não tem como no jogo, ó Tá ligado? Essa Essa parada aqui Que ele fez na piscina Que é tipo uma Cair de uma cascatinha Não tem como fazer Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É... Antes eu vou pegar o carro aqui Meu carro Cadê? Ih, rapaz Sumiu o carro Como assim? Vou pegar uma moto aqui então Vai Fabe aí Deixa eu sair aqui Só pra gente ver essa parte aqui de cima Chegando aqui Como é que é? Vem aqui E... Para aqui Uma garagezinha mais aberta E tem essa daqui Pode guardar o carro, né? Normalmente Esses ricaços Tem um carro Dentro do... Da sala, né? E essa outra entrada Que louco Linda, mano Show Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo de mansão Aqui do canal Volta e meia Eu trago um Se você curte Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima E fui!